A desidratação no idoso é fatal, né, e às vezes ela não é identificada, né, ela pode ser subdiagnosticada mesmo, então a gente tem que estar atento a isso mesmo e estar a todo momento fazendo esse diário que é super importante, super importante. É, no sábado, né, eu atendia uma família no Rio de Janeiro que ficou amigo, né, e aí a senhora que eu atendia começou até a ter distúrbio psiquiátrico, assim, ela estava com mania de perseguição, falando que alguém estava querendo matar ela e na hora do almoço falou que tinham colocado veneno na comida dela, enfim, estava surtada, né, e eu falei, olha, vamos chamar um psiquiatra para ir aí, e aí eu tinha um psiquiatra amigo e ele foi lá para ver, ela estava com uma infecção urinária severa, e aí, olha só, uma infecção urinária pode causar um distúrbio psicológico, neurológico no sujeito, então, assim, a gente tem que estar atento que a falta da água, olha só, a falta de cuidado, de oferecer água... É um fígado, né? Exatamente.